Oi mulherada, bem-vindas ao meu canal de uma época, mulher, eu sou a Farrodes e hoje a gente tá indo ali fazer a feira do mês porque a gente já acabou tudo, já comeu carne, fruta, verdura, legumes, minha pimenta de cheiro já foi também, alho então tô indo comprar, comprar as carnes vermelhas porque carnes congeladas, carnes brancas, frango eu compro com as compras do mês as carnes vermelhas eu compro separado com a feira, então hoje a gente vai num lugar diferente do que da última vez vocês viram que eu acabei comprando tudo mais caro e eu consegui ver um lugar que tem um preço melhor então vocês vão comigo, vamos deixar a Trololói se embora, já deixa o teu like, deixa o teu comentário aí e vem Chegamos meu povo, hoje vou aqui no Redmix mesmo, acho que vocês lembram que eu fiz a comparação entre aquele aquela quitanda do outro dia com a Redmix e aqui tá bem melhor, bem melhor e pelo que eu vi pela região aqui é o melhor preço, então vamos comprar lá, chegando aqui chegando aqui a banana prata tá mais caro aqui, mas também as bananas estão enormes vou pegar só algumas, não vou pegar, tá aí, vou pegar a dozinha não enquanto o Rafa vai ver a carne aqui, vai comprar aquele carne mesmo? vai comprar a carne aqui mesmo? é, eu acho que não sei aqui tá mais cara a laranja gente, nunca mais tinha visto isso graviola nossa, faz tempo que eu não vejo, hein já viu isso, Rafinha? Conhece essa fruta? não o nome é graviola parece uma jaca pega aqui a manga a manga tome tá 2,98 o quilo dela tô achando elas bem verdes boa pra comer com sal tá a manga rosa a diferença de preço aqui tem tanta variedade de coisa, ó vou mostrar pra vocês outra coisa que eu achei aqui, ó pinha não sei como é que vocês chamam aí mas aqui a gente chama de pinha mas eu achei o preço muito caro e essa fruta aqui que é parecida a pinha mas é a temoia nunca ouvi falar é bem diferente também não conheço e o preço dela é esse que é, ó R$15,98 eu vi um mamão ali mamão vai mamão formosa deixa eu ver aqui do outro lado que eu vi eu tô aqui deixa eu ver quanto é que tá esse pacote ai tá caro mamão papaya ai vem 4 mas eu não gostei do preço não o melão eu não sei comprar eu até gosto de melão mas não sei comprar deixa eu pegar aqui o mamão pegar desse esse aqui o quilo tá R$8,98 o abacate aqui, ó o abacate ele sempre tem um preço alto mas ele tá bem bem duro uma vez já alguém me falou pra não apertar as frutas mas como é que a gente vai saber que a fruta tá boa eu só sei fazer assim pegar laranja ai amendoim vou pegar um pouquinho ixi que amendoim cara é esse é o quilo deixa eu ver que a banana da terra tá R$6,98 vou pegar um cebolinha aqui a salsinha eu não gosto, né gente de salsinha mas tem aqui, ó R$2,59 espinafre eu acho que é espinafre rúcula espinafre não é rúcula mas tá murcha o quinto também tá feio eu vou deixar pra comprar o quinto depois porque esses aqui tão feios e lá em casa tem o quinto o brócolis tá no preço bom ó tá R$6,98 não tô comendo mas tá bom ó a alface americana também tá no preço bom vou pegar um a alface americana é caro ó R$3,98 de R$6,98 por R$3,98 vou levar uma sabe aquelas saladinhas tem o que que mais mix de folha já vem um monte de coisa separada juntas, aliás cebola por que que essa cebola orgânica tá esse preço? gente a cebola aumentou bem, viu peraí essas aqui são orgânicas R$6,00 o tamanho das bichas pequenininho tudo orgânico aqui só tô mostrando a vocês bem que eu queria ó feijão verde que tá maduro olha gente eu acho isso aqui tão chique mas não sei usar esses brotinhos aqui ó isso aqui bota em salada né Rafael? você bota em salada? cadê? é é bom isso? é caro a fábrica aqui é outro negócio gente vocês gostam disso? depois eu vou comprar pra fazer algum prato específico esse tá muito caro esse as cenourinhas vocês tem um monte de coisa diferente aqui ó essa aqui já tá descascada é assim mesmo pronto pra consumo esse aqui tá R$13,98 esse aqui é o que? aspargo que eu nunca comi na vida aspargo um monte de coisa que eu nunca comi gente eu acho interessante ó o alho poró que é outro que eu não sei preparar eu venho aqui um dia pegar só comprar umas coisas pra fazer hum alecrim tomilho chá nada é tempero legal gostei alho aqui já descascado não gosto mas tem inhame já descascado pronto pra fazer cogumelos acho que tá estourando por causa de muita luz ali as cenouras já descascadas as bóboras nossa eu ia pegar um melão mas esse aqui não dá ó por que que tá tão assim vou pegar uma melancinha a graviola que eu que eu mostrei lá ela aberta como é hum é mas tá parecendo que tá verde ameixas pêssego vem gente eu gosto desse lugar que tem um monte de cor diferente deixa eu ver aqui fruto coco ó coco ralado esse aqui eu já mostrei da outra vez só a polpa do coco fresco ó hum pra fazer uma canjica a massa aipim ralada fazer bolo já pronta a tapioca ou mandioca aipim framboesa congelada estilo congelado legal né ó os morangos aqui que massa bem interessante ah gente olha que interessante ó carajé e o abará já congelado nunca mais eu comi um monte de coisa aqui já pronta mini baguete deixa eu voltar pro meu é se minha gente a cebola aumentou bastante né gente misericórdia tá assim em todo lugar olha que é isso aqui tomate cereja de rama ai que legal que bonitinho ó enfim tá 7,98 deixa eu pegar aqui os alhos tem alho assim separado eu não gosto tá muito murcho pegar aqui tá tá caro esse esses flocos de alho bem legal eu não vou comprar mais nada não acho que só não vou comprar cenoura que eu comprei vou comprar vou pegar um alimentão aqui um só dá a batatinha deixa eu pegar ali a batatinha tomate eu vou pegar só uns dois tomate dá quanto 5,98 olha outra coisa que eu achei aqui que eu não tinha visto carambola delícia né mas quem tem tendência a ter cálculo renal não pode no meu caso eu tenho já tive cálculo renal gente eu tomei dessa conioba tomei da minha mão 15 reais que conioba é essa olha é mentira gente fiquei curiosa 13,90 no estilo é lacrado então eu ia pegar um para eu sentir o sabor cana de açúcar no olha eu to gostando viu dessas descobertas aqui lá no interior ninguém quer cana de açúcar ninguém liga aqui olha os preços da cana de açúcar um bu vou comprar na feira que é mais barato quando eu sair na feira olha a uva tá na tá na promoção essa uva vitória leva um 3,98 que mais acho que só acho que só meu povo queria melão mas eu não sei comprar ó tá bom aquilo desse esse aqui tá 10,98 não sei qual é a diferença e esse 12 as mangas tão cheirosinhas acho que pronto hein meu gente deixa eu ir para a minha ou meu de residência tô rodeando olha 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 que negócio uns biscoitinhos mas eu já vou viu é isso tô em casa eu mostro a vocês ó tem um monte de biscoitinho aqui ó atrativos isso aqui que é uma delícia esse aqui eu vou botar na salada ó deixa eu ver essa cara nossa pãozinho desse preço gostei não a gente faz em casa com pão pão velho envelhecido pois vamos cheguei meu povo vou mostrar vocês o que eu comprei e vou mostrar o valor total também dos produtos diz que era feira do mês mas não vai dar nem uma semana mas assim como eu já falei eu compro isso tudo assim de uma vez aí vai faltando as coisas eu vou ali no mercadinho aqui atrás vou comprando vou comprando por isso que eu falo que é a feira do mês porque é a feira que eu pego em tudo junto eu compro a carne essas coisas mas sempre que vai acabando uma coisa eu vou comprando uma coisa ou outra eu compro ali no mercadinho porque essas coisas são muito parecíveis pra comprar por mês inteiro né simbora vamos deixar de conversa banana mamão botando aqui vai espalhando aí peguei um pedaço de melancia tô desejando vou comer agora e é pouco essa melancia tá geladinha tomate essa alface aqui ó é um misto de folhas mix cebolinha manga duas mangas cebola laranja essa outra alface aqui americana alho que eu peguei um bocado de alho cinco cabeças de alho aí essa caixa de uva que tá na promoção quatro reais gente ó pra essa carne como tá cara eu vou pegar mostrar depois né treze carne de charque batatinha um pimentão grande que isso aqui dá pra muita coisa uma tangerina que a gente queria ver se ele gostava diz ele que nunca experimentou viu gente ele chupa que ele nem sabe banana da terra aí peguei esse aqui que não tinha comprado no mercado e foi isso gente só foi isso que eu comprei nossa e as carnes foram essa aqui ó esse filé que foi um quilo setecentos e quarenta e quatro gramas o quilo tá sessenta e nove reais e deu isso aqui cento e vinte e dois reais peguei essa carne aqui pra fazer cozido aqui é o peito com osso deu vinte reais e cinquenta o preço do quilo é vinte e quatro reais e noventa e oito então não tem nenhum quilo aqui não e a carne que é carne de sertão carne de charque foi isso e deu copa unha pra situação duzentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos e é isso minha gente eu achei caro dessa vez mais caro que da outra vez mas as carnes né porque o outro lugar que vende carne tava fechado a gente resolveu comprar lá mesmo foi isso a carne tá mais cara e é isso minha gente se for o vídeo de hoje as feiras foi essa eu ficando por aqui até a próxima se Deus quiser tchau